Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 5 a 11 Naquele tempo algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas vultivas. Jesus disse, vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu e ainda o tempo está próximo. Não se gais essa gente, quando ouvires falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Todas as gerações que se passaram depois destas palavras de Jesus, viram desastres, terremotos, guerras, revoluções, inclusive a nossa geração. Violências, injustiça, corrupção, todas estas coisas acompanham a humanidade. Por que? Deus nos chama a viver a sua vida, mas Ele nos criou, correndo o risco de fazermos livres. Qual será o sinal? De que tudo vai terminar? Este é um segredo guardado no coração de Deus. Deus sabe o melhor momento. Da mesma forma que nós não precisamos ficar preocupados, quando vai terminar a nossa caminhada aqui nessa terra. O Papa Francisco citou quase jocosamente uma expressão muito conhecida, ninguém morre de véspera, nós morremos na hora certa, deveremos estar sempre preparados, prontos para o chamado de Deus, mas sem criar preocupações, quase doentias, que estragam a nossa vida. precisamos viver bem cada momento presente, confiantes na graça de Deus, certos de que o seu amor nos conduz. Basta-nos isso, basta ser fiéis a cada momento aos apelos de Deus, deixando que o Senhor da história e o Senhor de nossa vida conduza essa mesma história e conduza os acontecimentos de nossa existência. É palavra de vida eterna.